Um crime em Itapetininga deixou os moradores chocados nesse fim de semana. Um homem de 37 anos matou a namorada de 30 anos de idade e em seguida tirou a própria vida. De acordo com a polícia, o casal teria brigado por ciúme. Depois do crime, a rua amanheceu assim. Os vizinhos ainda custavam em acreditar no que havia acontecido e preferiram o silêncio. O carro ainda não tinha sido retirado do local. Foram ali os últimos momentos do casal Francisco Moacir Júnior, de 37 anos, e Yara Coelho da Silva, de 30. Ela descobriu uma conversa do namorado com outra mulher. Foi o suficiente para o agente penitenciário sacar a arma e atirar. Com Yara já morta, Francisco enviou um áudio aos amigos minutos antes de tirar a própria vida. Não sou uma pessoa má. Ela me pegou um vídeo meu, cara. Mandaram um link, eu entrei no site, comecei a conversar com o cara, eu tive problema aí. Ela me enviou foto e comecei a mandar vídeo. Ela, por causa dessa foto, ela, meu, fez o inferno. Depois deste episódio, Yara proibiu o acesso do namorado no apartamento em que moravam em Sorocaba. Ele não aceitou e continuou tentando reatar o relacionamento. Pediu ajuda, inclusive, para os parentes. Queria que eles intermediassem a briga entre os dois. Ele pediu para tentar conversar com ela, para pelo menos ela deixar ele entrar, para pegar as coisas. Ela não deixou, ia deixar, mas durante a semana, quando ela voltasse para Sorocaba. Como a tentativa não deu certo, Francisco alugou um carro e foi atrás de Yara, em São Paulo. Os dois discutiram. Francisco viajou com o corpo da namorada dentro do carro, de São Paulo até Itapetininga. Segundo a irmã do Francisco, já era tarde da noite, quando a gente chegou aqui em Itapetininga, na casa da família. Ele entrou no imóvel e lá dentro encontrou a mãe e a irmã. Disse que tinha tido uma discussão com a Yara, com a namorada. Contou que durante essa briga, a arma dele teria disparado ou acidentalmente atingido o rosto da namorada. Ele pediu perdão para a família e saiu de casa descontrolado. A mãe foi atrás dele, para impedir que o filho fosse embora, porque ele estava muito nervoso. Mas não adiantou. O Francisco pulou o portão da casa e se aproximou desse carro aqui que ele tinha alugado. Foi quando a mãe ouviu um disparo, se aproximou e abriu a porta do veículo. O Francisco já estava morto e o corpo da Yara estava no banco do passageiro. Minha mãe foi a primeira pessoa que entrou no carro. Desespero da minha mãe de tentar salvar. O filho, sabe, é uma dor que não tem como descrever. A polícia foi chamada logo em seguida. Nós imediatamente requisitamos perícia para o local, análise de tudo que tinha ali, que poderia ser, pode ser usado como prova, para que a gente chegue ao mais próximo da verdade do que realmente aconteceu. E depois a perícia, os corpos foram encaminhados ao IML para que fosse feito o exame microscópico e a partir de então saber quantos disparos. A família acredita que Francisco não teria planejado matar a namorada. Meu irmão era uma pessoa muito boa, muito boa. Ele jamais faria isso com qualquer pessoa. Ele se desesperou, eu acho. A polícia espera o resultado da perícia para esclarecer o caso. Agora esse caso é encaminhado a uma das delegacias, no caso aqui, ao primeiro distrito policial de Itapetininga. E a partir de então são eles agora que vão concluir essa história. O casal tinha algum histórico, doutor? Algum boletim de ocorrência antes de agressão, de ameaça? Algo que indique um crime? Que fosse relevante assim, a princípio não. Histórico de briga, assim, a gente tem pela família, né? A família dele conta realmente que nesse um ano e meio eles tiveram muita discussão, muita, mas assim, registrado de relevância, não. A família dele conta realmente que não é um ano e meio que não é um ano e meio que não é um ano e meio que não é um ano.